Posso ler para ti? Olá, bom dia. Sexta-feira, a semana está a terminar. Eu sei que não é para todos, mas para muitos é. Continuamos em moto-quarantena, o estado de emergência foi prolongado e eu continuo a escrever sobre o Covid-19. Para quem não me conhece, o meu nome é Leonel Costa e sou a autora-mentora do blog Poemas da Nonó. E o poema que vos trago hoje intitula-se O Planeta Precisa de Oxitocina. O planeta precisa de oxitocina, de elevar a vibração. Podemos nos unir em espaço de meditação. À mesma hora, em diferentes lugares do mundo, focados na respiração, num silêncio profundo, Emanamos energia que deixamos fluir. Unidos no afeto, libertamos, deixamos ir. Encontros de almas, unidas para vencer. Hormona positiva, um invisível manto a estender. Focados na luz, brotada do interior. Espalhando por todos, saúde, paz e amor. Nesta época, precisamos todas de saúde, paz e amor. Este foi o poema de hoje. Se gostaram deste, podem ver os outros vídeos que tenho no meu canal de Youtube. Estou também representada no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Trago aqui a minha amiguinha, ou melhor, ela é que veio para aqui. Volta amanhã e este foi mais um episódio de Pós-Celê para Ti. Pós-Celê para Ti.